Olá, boa noite pra você. O Jornal da Record começa com uma reportagem sobre os ônibus clandestinos em São Paulo. Por 30 centavos a menos da passagem, as pessoas se arriscam em veículos com péssimas condições. Os motoristas e cobradores chamam os passageiros no meio da rua. Os micro-ônibus clandestinos estão estacionados ao lado de um importante terminal de ônibus de São Paulo. E disputam espaço com os veículos legalizados. Repare que em um dos lados da via há um movimentado ponto regular. Do outro lado, bem em frente, funciona a parada dos ilegais. Tem uns que dizem que é legalizado, né? Eles que dizem, né? Então não passa bilhete único? Não, não passa bilhete único não, é só em dinheiro. O movimento de passageiros é grande. Os micro-ônibus seguem lotados e fazem percursos longos, muitas vezes em rotas alternativas. Não vai a coisa mais de alguém, né? Neste flagrante, a passageira segue viagem sentada no capô do motor. Repare que neste trecho, o motorista faz uma ultrapassagem pela contramão. Esses veículos clandestinos operam sete dias por semana. Circulam cerca de 20 horas diariamente. A passagem custa R$ 3,50. R$ 30 centavos a menos que o valor da tarifa municipal. Essa pessoa vai reclamar para quem? Para ninguém. Porque ela não sabe quem é o motorista, ela não sabe quem é o dono dessa van. Num caso de um acidente, sujeita a não receber nenhum tipo de indenização. A Miriam costuma utilizar as lotações clandestinas pela economia de dinheiro e de tempo. Eles vão bem rápido para tentar, quanto mais passageiro, mais rápido, melhor. Dá medo? Dá bastante medo, dá muito medo.